P.D.D. O julgamento dele não era ontem? Não. Sexta? Não. Sábado? Vai demorar pra caralho, vai ser transmitido, tu vai ver ao vivo. Tu viu os irmãos Menens? Nada, zero. Menendos! Eles foram safados, esses dois, gente. Faixa? Eles estouraram uma doze na nuca do pai na sala. Comeram eles. Comeram eles. Comeram Menendos, não sei. Os dois? Eles são meio sex symbol, né? Pelou a cabeça. Aqui em Kardashian quer liberar eles, né? São bonitos, os caras são bonitos, são os caras bonitos. É, os psicopatas geralmente são conquistadores. É, mas é que eles não... Não sei se eles são psicopatas. É, é a graça da série. Aparentemente eles são inocentes. Sabia que tem uma pesquisa, uma pesquisa feita nos Estados Unidos que diz que existem mais psicopatas em cargos de chefia em empresas do que em cadeias condenadas por algum crime? Impetuosos, corajosos, determinados. Eles olham uma posição e eles pensam, eu quero aquilo, eu vou conseguir. Muito chefe é psicopata. Se o seu chefe for um psicopata, ligue para o número que está aqui embaixo. Que o Barreto vai botar na tela. Que é o número que estava na folha que o Arthur revelou. Que você vai conseguir... Falar e resolver a sua situação nesse momento. Cadê o telefone do Caixa Preta, Barreto? Acabou. Foi no enchente? Faleceu. Esse nós perdemos ele. A única coisa que sobrou naquele estúdio, cara, foi um presente que eu dei para o Arthur, que foi um Jesus de concreto de 39 quilos e estava lá. O resto, cara... Falar uma IES agora. Pô, tu compra um carro e eles te dão um quilo junto. O Careca tinha conseguido para nós uns tonéis da Petronas, da Fórmula 1, e tudo foi, cara. Petróleos. Tudo foi. As nossas cortinas, né? Cadê o Careca? O Careca está tomando remédio. Está mal, né? Ele avisou, Cabral, né? Que não ia poder vir, né? O Cabral confirma aqui que o Careca avisou. Que ele sumiu. A gente estava brincando, a gente já sabia, mas igual mandamos mensagem. O Careca está pendurado em uma árvore lá nos fundos da Camp Garage, lá pelo pescoço. Barbaridade, cara. Começando a hora do Rush, hein? Tem, meu notívio. Bah! É?